Fala nação Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora. Bom gente, ainda a polêmica sobre aquele árbitro Braulio que vai apitar o jogo do Grêmio em Bahia, algumas pessoas falando que a foto é fake, que é montagem. Bom, vou trazer aqui mais imagens que levam a gente a entender que o árbitro, ele é realmente torcedor do Grêmio, pra quem ainda tem dúvidas, eu vou trazer aqui uma imagem do irmão dele com a camisa do Grêmio. Isso porque teve uma pessoa no Twitter, que eu acho que é a mesma pessoa que está na foto com o Braulio, onde ele se pronunciou e disse que aquela foto seria fake, que seria montagem, e aí teve um seguidor embaixo que mandou a foto do irmão de Braulio com a camisa do Grêmio e perguntou, e essa? E aí ele fala, essa foto é real. Tem mais imagens da família dele toda com a camisa do Grêmio, mas eu não vou ficar trazendo aqui e ficar expondo as pessoas, vou colocar apenas essa foto do irmão dele com a camisa do Grêmio ainda. Outra coisa que eu vou falar pra vocês, o Bahia, o Grupo City na verdade, o Grupo City barra Bahia, quitou mais uma dívida do Bahia, cumprindo a sua promessa, cumprindo que tem contrato, que eles têm que fazer por obrigação, a gente vai falar sobre isso, afinal de contas o Bahia segue zerando as suas dívidas, e também vamos falar sobre Jacaré, saiu ontem a informação de que Jacaré estaria saindo para o time do Ceará, então eu fui buscar por ações, fui buscar mais informações com relação a essa possível saída de Jacaré, e eu vou trazer aqui algumas informações que eu obtive com exclusividade para vocês, a gente vai falar isso no vídeo de agora. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas recado, você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, eu te peço aquele favor que não custa nada, chega aqui do ladinho e eu deixo o like no vídeo, porque aí o YouTube vai entender que esse conteúdo aqui é de qualidade e vai distribuir para todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor Tricolor, e para você, torcedora Tricolinda. Bom, gente, como vocês sabem, o Bahia vai enfrentar o time do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, e eu vou só dar uma passada rápida na tabela para mostrar a vocês. O Grêmio hoje é o quarto colocado, jogando em casa, com 53 pontos. O Grêmio tem um jogo a menos que o Botafogo, que é o líder da competição, tá? Aliás, o Grêmio tem um jogo a mais, o Grêmio tem um jogo a mais, desculpa, eu investi. E o Grêmio precisa vencer de qualquer jeito. Se o Grêmio vencer, o Grêmio chega a 56 pontos e fica a 3 pontos do líder. E já entra aqui também, e se garante, na zona de Libertadores, né? Já o Bahia está cá embaixo na tabela com 14 pontos, em décimo quarto colocado, com 37 pontos. Se o Bahia vencer, o Bahia pode entrar na zona de Sul-Americano. Ou seja, é um jogo muito importante para o Bahia. A gente sabe que as dificuldades lá no Rio Grande do Sul não são poucas, e principalmente sobre arbitragem também, que a gente vai falar mais adiante aqui no vídeo. Eu quero falar agora para você sobre Jacaré, tá? Eu vou colocar aqui a imagem de Jacaré na tela, porque saiu a informação que Jacaré está sendo negociado com o time do Ceará na próxima temporada, que seria reforço do Ceará. Essa informação foi trazida por Emerson Júnior F5, e eu fui buscar informações para trazer mais detalhes para vocês, e quando eu fui buscar mais informações sobre essa possível negociação, eu tive a surpresa e eu recebi a informação de que, na verdade, não tem nada entre Jacaré e o Ceará. Na verdade, não chegou nada para o staff do jogador, nem para pessoas próximas do jogador. Então, essa é a informação, inclusive, exclusiva aqui para vocês, porque eu fui buscar, né, quando, se a partir de janeiro, como seria essa negociação, se era em definitivo, se era empréstimo, como seria. E a informação que eu tive foi, não estou sabendo de nada, Jacaré, até o momento, Jacaré é jogador do Bahia, porque não se fala em saída de Jacaré do Bahia, por enquanto. Mas a gente sabe como é o mundo do futebol, e as coisas mudam de uma forma, assim, muito rápida. Porém, essa é a informação que eu tenho para trazer para vocês de momento sobre Jacaré. E eu já quero deixar aqui uma pergunta. Você quer que Jacaré saia do Bahia? Você acha que Jacaré deve permanecer no time do Bahia para a próxima temporada de 2024? Ou vocês acham que Jacaré já chegou, acabou o ciclo dele aqui, e ele deve sair do Bahia, dar espaço para outro jogador? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, tá certo? Bom, galera, agora eu quero falar sobre dívida do Bahia. E eu vou trazer aqui para vocês a informação direta da fonte, tá? O Independente Tricolor, eles trouxeram a informação lá na sua conta oficial, e eles colocaram o seguinte aqui, ó. A diretoria executiva do Bahia, Bahia Associação, Esporte Clube Bahia, acaba de notificar os conselheiros que o City Football Group fez a quitação integral das dívidas do PESSE, conforme previsto no contrato do clube com a SAF. Um passo importante foi dado pelo clube, e aqui ele traz mais, traz o valor. Conforme o comunicado, o pagamento foi realizado pelo Esporte Clube Bahia, SAF, no montante total de R$ 55.424.191,00, e R$ 0,53. Então, tá aí o Bahia, o Grupo City, cumprindo com sua promessa, cumprindo com sua palavra, cumprindo o que tem de contrato, e pagando mais uma dívida do Bahia, essa dívida do PESSE. Para quem não sabe o que é o PESSE, eu vou fazer um resumão aqui do que é o PESSE. O PESSE foi um programa criado em 2021, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Ele foi instituído pela Lei nº 14.148-2021, e ele consiste em uma medida para reduzir as perdas no setor de eventos oriundas do estado de calamidade pública, devido à pandemia, o Covid de 2019. Então, tá aí o Grupo City cumprindo com o que tem em contrato, pagando mais uma dívida do Bahia, e a tendência é que daqui a pouco tempo, o Bahia vai estar com suas dívidas totalmente zeradas, porque tá em contrato, o Grupo City vem cumprindo com sua promessa, e tem que cumprir mesmo. E a gente sabe que a seriedade do Grupo City, eles não vão jamais deixar de cumprir qualquer coisa que tenha em contrato, tá? Com relação a isso, a gente tem total segurança, uma coisa é o que vem acontecendo dentro de campo, outra coisa é o que vem acontecendo, o que está acontecendo fora de campo. Dentro de campo, as coisas não estão muito bem nesse primeiro ano, nesse primeiro momento, mas a tendência é que melhore, tá? Agora, bora falar sobre Bahia e Grêmio, falar sobre arbitragem. A gente, eu trouxe aqui pra vocês no vídeo anterior, sobre o árbitro, né? O árbitro Braulio, que vai apitar o jogo Grêmio-Bahia, e aqui esse rapaz, Lenon Reis, se eu não me engano, é ele que está na foto com o Braulio, ele diz o seguinte, pessoal, esta foto que está circulando nas redes sociais com o árbitro Braulio Machado, usando uma suposta camisa do Grêmio, é fake, segundo ele. O símbolo do Grêmio foi adicionado digitalmente, como podemos ver claramente nesta foto, com uma resolução melhor. Bom, eu não tenho tanta certeza assim, mas não vou aqui dizer nem que isso, nem que não, que eu estaria sendo irresponsável, tá? Mas ele está dizendo que é fake, todo mundo é inocente, até que se prove ao contrário. Só que aí teve um torcedor que também trouxe essa foto aqui, do irmão de Braulio, né? O irmão de Braulio, nessa mesma postagem aqui de Flau News, e aí ele traz o seguinte, está aqui o Instagram do irmão dele, Daniels Machado, e tem a foto dele com a camisa do Grêmio, tá? A foto ficou pequenininha, então deixou diminuir. Então ele é aqui, ó, com a camisa do Grêmio. E aí ele perguntou, essa foto aqui também é fake? E ele aí respondeu aqui embaixo, esta é real. Bom, independente de qualquer coisa, a família de Braulio toda é gremista, ele nasceu lá no sul do país, se eu não me engano, em Santa Catarina, e é totalmente irresponsável da parte da CBF colocar um árbitro para apitar, um árbitro do sul do país, para apitar um jogo de um time do sul do país contra um time do Nordeste. É desnecessário, a verdade é essa. Parece que, parece que, sabe, as coisas já não estão bem, e eles ainda forçam, eles ainda forçam. Bom, vamos ver o que vai acontecer, né? E agora, para finalizar esse vídeo, eu vou trazer aqui para vocês o treino do Bahia, para poder a gente fechar com boas energias, para que o nosso Bahia volte de lá com um bom resultado. Aqui, galera, vou colocar para vocês, forte abraço a todos, um abraço. O tratamento que nossa física, Mariana, estava executando com o Tassiano, foi, na verdade, uma sucção conventosa, né? Para tentar aumentar o fluxo sanguíneo do local, tentar melhorar essa função muscular aí, né? Da sensação de alívio, de soltura aí, na região da escápula, qualquer região muscular que esteja aí. Obrigado. Ele chutou, bateu no meu pé e subiu no ângulo. Só que daí eu pulei para esse lado e ele chutou no meio, daí bateu no meu pé e entrou no escuro. Ah, então não foi no ângulo, pelo menos. Mas ele bateu no meu pé e entrou no ângulo. Então, então não foi no ângulo. Não foi isso. Não, tem que ser direto no ângulo, não é batendo o pé dele. Ele bateu no pé dele. Daí outra vez, ele chutou aqui, eu pulei para cá. Só que a bola subiu e entrou no ângulo. Ah, então ele entrou no ângulo. É pequeno, parece pequeno. Não é? Mesmo? Nossa! E assim cresça no momento. Tá com medo? Pietro, passou o pretor? Pietro, passou? Ele está me cortando a pirata. Nada, nada. Um gosto. Um gosto. Um gosto. Um gosto. Um gosto. Obrigado.